Oi pessoal, eu não falei que teria várias novidades para vocês, porque hoje eu estou tendo uma novidade da Bovistense, então vamos abrir? Mas antes de abrir, já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho das notificações para receberem todos os vídeos e já vai comentando aqui embaixo o que você acha que tem dentro dessa caixa. Já comentou? Então bora lá, eu estou muito animada, a caixa é toda coloridinha e eu quero muito agradecer a Bovistense por esse recebido, a caixa é bem coloridinha como vocês podem ver, então vamos lá abrir, vamos lá abrir, vamos lá abrir. Ai gente, um cheirinho muito gostoso está aqui. Ai veio minha cartinha gente, que fofo. bom, depois eu vou ler com muito carinho, eu vou guardar aqui, tá gente? Unicórnio, flamingo, chiclete, gente, olha isso, de flamingo e de unicórnio. Gente, no unicórnio tem dois sabores, que é de algodão doce e hortelã. E aqui pode vir mais de 30 figurinhas, olha que legal gente. E no de flamingo a gente tem o sabor de hortelã e também temos o sabor de tutti frutti. E ele também pode vir mais de 30 adesivos diferentes, que legal, olha que fofo gente. O de hortelã, o de tutti frutti e o de algodão doce, gente, vamos provar? Vamos provar esses sabores. Cada caixa dessa vem 50 unidades, é muita coisa né gente? E eu estou muito ansiosa para provar os sabores, então vamos logo, gente. Vou começar aqui do flamingo de tutti frutti. É muito fofinho gente, olha isso. Olha que fofo. Peraí, peraí, deixa eu ver. Olha, muito fofo gente. Peraí, deixa eu botar aqui para vocês que conseguirem ver. Muito, muito, muito fofo né? Deixa eu provar. Hum! É muito bom. Muito bom. Muito bom. É muito bom. Gente, é muito macio. Para mim está provadíssimo, muito gostoso. Agora vamos para o próximo, que é de algodão doce. Vamos lá, vamos lá. Olha, é de unicórnio esse gente. De unicórnio, de unicórnio. Vamos abrir o de unicórnio. Olha, olha a minha figurinha. Que linda. E olha a cor do chiclete. Minha cor preferida, gente. Olha isso. Olha isso. É muito colorido em balanço. Vou ver esse lado. Ah, dá. Foi muito linda. Muito fofo. Vamos provar, vamos provar. Gente, é muito linda. Gente, é muito linda. Para mim, é provadíssimo. Sério. Eu estou linda. Agora eu vou provar o próximo, que é de hortelão. Vamos do flamingo, gente. E são figurinhas diferentes, né? Gente, a do flamingo. Olha que fofinho. É tudo verdinho. Parece que os flamingos estão no latinho, né, gente? Peraí, tem que ser assim para vocês. Bora, bora. Ai, que lindo. Não, hein, gente? Muito lindo. Vai estar nas aves, né? E olha, verde, gente. Verde, dentro verde de água. Vamos provar, vamos provar. Agora vamos para o próximo. E o próximo também é de hortelã, só que é de unicórnio. Então é outra figurinha. Gente, é coloridinho aqui. E aqui tem um unicórnio. Ai, que lindo, gente. É muito fofinidinho a embalagem. Eu amo até essa embalagem, gente. É muito fofo. Ai, que fofo. Peraí. Olha, gente. É tipo uma noite com vários lacinhos. E também estrelinhas. Tipo uma galáxia, né? E agora vamos provar, gente. Também é verdinho, né? Também é de hortelã. Então vamos provar, vamos provar. É o mesmo gosto. Só que a figurinha é diferente. Então é colecionável. Gente, também é muito gostoso. Quando vocês forem à banca, perguntem se tem esses chicletes aqui de flamingo e de unicórnio da Boa Vistense. Porque, gente, é muito gostoso mesmo. Muito obrigado, Boa Vistense, por esse chiclete. Pra eu provar aqui em primeira mão pra vocês. Eu amei, amei muito. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tenham gostado, já devem deixar o seu like. Se inscrevendo aqui no canal. Ativando o sininho das notificações pra receberem todos os vídeos. Beijinhos e tchau, tchau. Fui. Gente, não reparem. Tô com chiqueira na boca, tá? Tchau, tchau.